Toda vez que eu paro pra pensar o que é o amor Sinto que a resposta é você De todas as coisas que existem eu só sei Que eu tô certo, eu quero só você Te ver sorrir, te ver falar Fico o dia inteiro só olhando pra você Poder te ouvir, poder te amar Mudou a minha vida, é fácil te querer Toda vez que eu paro pra pensar o que é o amor Só tem uma resposta e é você